Ela, elas tão amando o jeito que eu tô Nossa prioridade é a sua elegância visual Mas eu fui além, meu dinheiro acabou Tô pra te dizer que essa mina me deixou Tô pra te dizer que essa mina me deixou Vem de minha Porsche, acabou amor O dinheiro sumiu, as putz e anem me deu Beijing, Cauê Souza Você imagina, a gente cria Tô pra te dizer que essa mina me deixou Vem de minha Porsche, acabou amor O dinheiro sumiu, as putz e anem me deixou Que eu venha me rota, acabou amor O dinheiro sumiu, as putz e anem me deixou O dinheiro sumiu, as putz e anem me deixou KR3 tá mandando mais um beat envolvente Enquanto o menor embrasa com a garrafa transparente Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pente A rapa caiu no chão e hoje eu tô menor do pente Ô novinha, fica a vontade quem vem sentar no meu A vontade na minha treta do jeito que ela gosta O de frente ela de costa e na sacanate jackets , seti falira, seti falira, seti falira, seti falira A vontade na minha tanda 속 Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai Tô encostado na parede, e ela sarrando, encostando de mim Vai, assim, assim, vem Tô encostado na parede, e ela sarrando, encostando de mim Safadora, sem te tomar, encostando a buceta em mim Safadora, sem te tomar, sem te tomar, toma, toma Sem te tomar, sem te tomar, sem te tomar Benji, Cauê Souza, ignorando os que se dizem concorrência Tô encostado na parede, e ela sarrando, encostando a buceta em mim Safadora, sem te tomar, sem te tomar, toma, toma Vai, sem te tomar, sem te tomar, toma, toma Vai, sem te tomar, sem te tomar, toma, toma Agora vai Vem, toma, 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 toma Agora vai Toma, toma, toma Vai, toma, toma Agora vai Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta B.J. Cauê Souza Você imagina A gente cria Agora é tudo meu Seu coração não faz pumbum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz pumbum E agora ela só bate com bumbum Bumbum Agora ela só bate com bumbum 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 Seu coração não faz pumbum Agora ela só bate com bumbum 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 Bumbum